O que é o Pão Martel? Senhor Pão Martel, Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, que vida? Boa tarde, Báscoa. Aqui no está dentro de Carlos, mas vim a seguir um bechito chiquito ante o amanhã, campeonato mundial de futebol da Comissão no Brasil. Esse aí está um bom colchão para nós, papas. Após o botão de futebolistas mais popular conhecê-lo de Colchão. Em Anan, que Anan? Em Anan, 6-1, mas foi em 56. Ah, bom. Agora, onde Pão Martel nasce? Minha nasce no barrio de Mundo Novo. Outro banda? Outro banda, sim. Pegava com o velho do mundo. Aham. Minha me estava vendo treinta horas. Sim, não? Fia na chiquito. Fia na chiquito. Então, quem está Pão Martel, sua mãe, sua tata? Minha mãe é da Lucina, minha mãe é da Venezuela, minha mãe é da Venezuela, meu pai é da Jorge, minha mãe é da Xôxô e da Yucôxô. Yucôxô, sim. Então, como vai com a escola? A escola vai um pouco bom. Aham. Minha cabeça é muito tempo. Minha cabeça é muito tempo. Minha cabeça é minha mãe, minha mãe. Minha mãe não vai entrar nunca. Minha mãe é da futebol profissional. Ganha? Minha mãe é da Xôxô. Sim, mas com a quanta idade? Aham? Minha mãe é da Xôxô. Aham, sim? Sim. Minha mãe é da Round Tales, minha mãe é da Xôxô e da Chico wijê de Tambor. E assim, do a Xôxô? Por que os famosos tem Futebol profissional? Qual O meu filho era em torno, em torno de todo mundo, não havia um barro, muito chiquinho dele. O meu filho era um barro, de fundo. Essa era uma carreira atrás. Muita! O que você sabe? Se vai com a limba aqui. Ah, sim, não? Depois disso aí... Nós temos um gato negro. Nós temos um barro. Nós temos um barro. Nós temos um barro. Nós tivemos uma outra banda de Havnstrat. Então, o meu filho era em Havnstrat. Um barro. Um barro. Um barro. Então, o meu filho era em torno a buscar para mim, que eu tinha um barro. Então, eu tenho um barro e tinha um barro para ver. Um barro, um barro. Um barro para ver. Um barro. Um barro. Um barro. Um barro para dar um ester. E aí nós vamos escutando. Então, o tipo de hende de Havnstrat? Bom 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 hende. Um barro para tudo. Bom bom bom. Tá mais grande com o bolo. Sim. Então, você estava dando um carrinho... Dando um carrinho. Então, eu estava com a bola. Eu estava com a bola, então, eu estava com a bola, junto com ele. Ah, sim, não? Você vai no braço, não é minha mãe, muito chiquito. Vai ao estadinho com mim. Depois, eu estava com a bola de seleção, junto com ele. É, é. Tem que ter uma boa carreira futbolística, como eu sei. Então, a quarta hora da Drenta é o futebol organizado. Organizar como um time. Como você está? Eu estava com a bola de seleção de jogo, mas eu estava com a bola de seleção. Eu estava com a bola de seleção, então, eu estava com a bola de seleção. Eu estava com a bola de seleção, o final do ano de junho. Depois, eu estava com a bola de seleção. E eu estava com a bola de seleção, então eu estava comготовou o Supportarium da Illigência. A casa줘? Então, quando do Playkach de beleц, eu estava com vocês emバtte Kalahannia? Am reality? Eu estava com eu五 Doce, e eles buscam aquela duas páginas que eu estava com 5 doce, mas foram 15 doce. Eu estava com 9 doce e 6 unbelievably noaal. Mas não eramamentais, mas transcription Zamora. Não eram só dois anos do Aim tendriam. Ou More Name dos anos. Espícil вже que始umavam a ver com o 7 doce doce, então? 哈? O를 maisなら, depois em seguida depois da escolha, então você chega láendo. Sim, ele era campeão de antigas e campeão de Kosovo, então ele era campeão de Othumbia. Ele era 6-2 e agora ele foi para o México. Quanto tempo foi? Qual é a colega de futebolista que você está falando? 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 Sim. Você está falando? Você está falando? Sim, está falando. Gabi Nadine, Ibis Cope, Ibis Cope e eu estou falando. Eu estou falando de Janssen, Dues Félix, Nois Sambor, Carlos Blum. Carlos Blum. Então, eu estou falando de Janssen. Enchi Janssen, não? Enchi Janssen, eu vou falar de um homem mais remarcável de outro lado. Que você está falando de Janssen? Não, porque nós dois nós estamos falando de Diablo. 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 Estou bem? Que você manda para mim. Acho que falando com o Pern visualiza, dá-feira de Masha cuore assim para eles? Não está someplace alguma coisa. Diablo é Vesta. Eu tenho que treinar, eu tenho que ir lá, e eu vou. Então eu vou treinar na Sparta. Então eles vão conseguir que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo isso. Porque eu estou fazendo isso. 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 Então eu estou falando sobre o que é o Brasil? Eu vou para o México, não dá domingo? Eu vou para o México, para o 6-2. Com o BIM, para o BIM. Nós estamos aqui no Mundial de Chile, para o 6-2. Então nós vamos para o México, para o Costa Rica, para a clasificação mundial, para o 6-2. Nós perdemos o Costa Rica, nós perdemos o México. Agora nós vamos para o Corso, nós ganamos o Costa Rica, nós vamos para o México. Se nós ganamos o México, nós vamos para o playoff, nós vamos para o 3-3. Mas o México, nós vamos para o nosso, nós vamos para a clasificação. Então, a outra vez acaba, o entrenador de México, da seleção da América. O time da América da América. O time da América. Por suerte, o México, há alguns equipos. O equipos são de Ruba, Pupi Dias. O que nós estamos no Brasil? O que nós vamos para o Brasil? O Brasil? O Brasil? Não, não. O Brasil é mais profissional. Sim, profissional. Quando eu contava a história de chegar ao México, eu venho ao México, quando eu venho ao México, quando eu venho ao México, eu venho ao México, nos enviamos para o plano de Guadalajara. Os equipos estão no Guadalajara. Então, a hora de nós chegaram a chegar entre eles, mas que eles não estão a unha, nós colocamos um tiki para a altura ou o que conta. Entra aí. Entra aí. E aí, a mamãe nos buscamos, passamos a cena a conduzir com a dona, então vai com a tinta unha, ok? Ok. Assim eu digo. Ok, tá bom. A hora de nós acabamos de cena, passamos em cinco horas, não é boa? Cinco horas, passamos a cena. Pão, cu... Entra aí. A hora de nós acabamos de cena. E aí, tudo dentro vai com uma coisa bala. Eu digo, nós também, eu digo, tu rende? Tu rende? Tu rende? Sim, tu rende. Ok, bom. A hora de nós chegamos, os camarinos, nós vamos atrás, temos aqui. Porteros, Fulano, 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 Fulano. Links, Baito, Martel. E aí, a mim. E aí, que é bom tempo, não é bom tempo. Ah. Sem trem, não viaja com a tinta. Um, gás trem. Sim, sim, bás. E aí, eu digo, aia e sim, bom? Tempo, eu tive um cara de Palmarino Solis. Um cara de Costa Rica. Um cara de Alexa. Quem é? Palmarino Solis. Aham. E aí, eu digo, aia e 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 aia. Certo, eu sei até para o OURS que ele... Ah, sim. Altaura dessa stuff atenta. Aí eu adoriço, então sim vem cáUTAM o quê? Então vim dão tempo, eu guoro baixo. Ando, continuamos, agora nós estamos lá em capitaliro. Uma abaixo da capitaliro. E daí nós ficamos lá em certaú да amana a usadeimento. Quando vocês estão aqui nós falamos, não vem. Sim. Nosso dia, nosa tem um guanto, nosa tem de já luna, ter de já biana, já sabe, nosa vai concentrar no hotel. Olha como eu debutava na capital, eu debutava com 2 gols. Gaião? Já se vê lá. Pois aqui eu não contava que era Upi, Upi, Upi. Ah, Upi. Upi sabe, Upi. Mas se vai ser um treino que eu tenho na América, eu contei Upi com o Dimi. Sim, sim. Mas debutava com 2 gols. 2 gols. 2 gols. Um hum. Outro campeonato acaba, você sai de 2 lugares. Outro campeonato acaba, nós trae o All-Star Team. Um hum. E vi o ex-berto matando. Ame. E vi o ex-berto de todo país que... Gaião, de Inter-México. Inter-México. Ame, ex-berto. Quanto tempo 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 tempo? Eu ganhei 18 anos. Quanto? 18. Gaião? Gaião, vivando. Ah, viva também. Viva também, sim. Eu fui na cidade de Madero. Ah, já. A Madero tem um... Um... Um puerto. Um hum. Banda de... Tampico, né? Sim. Tampico. Não довendo. Mais foi. Imateradei, кор condirei, dano 15 gols de Europa. Um hum. Uh em. Um bagulho. Um gol por egoiro. Um gol por egoiro. Um gol por egoiro. They gave their score. Então, era 6 daén, das 10 daén, das 10 anos. multicóparaas dos Américas. A gente mudou a minha nacionalidade, a gente foi um homem argentino que se chamou Carlos Lara. Aí não gostaram. Aí eu disse, olha uma boa morte, eu disse uma morte. Eu disse, tal coisa. Aí eu disse, não, boa nacionalidade, não está vendendo. Eu disse, boa nacionalidade, não está vendendo. Quem vai lá? Mordi, Mordi Maduro. Mordi Maduro, sim. É um tombo grande de antes, não? É um tombo grande de antes, não? É um presidente de FIFO. Sim, mas não sei... Mas eu disse, não estava mesmo. Então, eu disse, não, não agora, isso mudou a minha nacionalidade. Eu disse, não vai com você. Não vai com você. Se, é seis dois, não vai com você. Eu disse, eu digo, a minha comparação mundial, sim. Quase, quase, xa. Quase, quase. Uma pessoa, minha senhora está mexicano, mas eu não estou mexicano. Ah, sim? Sim, eu tenho um Oroche. Ah, eu tenho um Oroche mexicano. Mexicano, sim. Então, para casa já tinha 18 anos. Para casa já não andava. Então, quando eu tinha um Oroche? Aí, eu tenho dois. Dois anos. Então, você não vive na América? Não, não vive na Ulanda. Não vive na Ulanda. Um dia com a minha senhora, a morrer. A senhora morrer, cáncer. Então, eu falo com a minha mãe E eu não posso cuidar no mês, mas não posso cuidar no mês. Então, eu tenho 2 anos. Eu tenho um Oroche em casa, um homem. Ah, grande. Aí eu falo que foi no trece anos. Quando eu tenho um trece anos, eu tive uma passagem, eu fui para o México. Eu ia para o México. Eu falo que o papai, você não vai deixar. E aí, eu tenho um Dálmin. Sim, eu tenho um Curaçao de Quibra. Eu tenho um Curaçao de Quibra, mas eu tenho um Curaçao. 3 dias já. Quais anos você tem? 7 e 8. E o senhor Pong, como você chama Pong? Você tem que chegar em Tumbeinam, não? Sim. Mas como você chega a Pong? É muito novo. 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 Mas como você chama Pong Pong? Ah sim. Mas como você chama Pong Pong? Pong Pong, sim. Mas como você chama Pong Pong? Sim, sim. Mas como você chama Realde? Meu nome Realde é Ronald. Albert Sutterland. Sutterland? Eu chamo Tel para mim. Sutterland. Sutterland. Inglês. Irlandês. Irlandês. Sutterland. Sim. Mourinho. É um chico para nós. É um chico para nós. Isso. Nós já temos mais o futebol, né? Agora nós temos mais o futebol. Mourinho Maduro é um homem que tem tempo para o futebol de Corchão. Sim. Então, como você diz, pode descrever o homem? O que é o que é o que é o que é? Eu tenho um futebol, e eu tenho um futebol, que eu tenho um futebol, eu tenho um futebol, eu tenho um futebol, então, com esse time, eu vou pra fora, nós vamos pra fora do 3B, depois nós vamos para a centro-america, Costa Rica, Condola, Guatemala, Salvador. Centro-america vai no futebol. Tornado? Não, eu vou pra fora do centro-americano, então eu vou pra fora do jogo, O nosso país é uma contra. O que foi? Para o trem. Para o curva que tem mais estabilidade, técnica. Mas temos um bom time. Sim. Mas temos um bom futebol. Sim. O primeiro mês, o Rio e o Atunay, nós temos um bom time. Depois, nós temos um bom time. Depois, nós temos um bom time. Nós temos um bom time. Nós temos um bom futebol. Sim. Então, nós temos um bom time. E depois, nós temos um bom direção. Bom direção. Bom direção. É na cabeça. Como presidente da Férelação, C.V.B. É um presidente. Com dois velhos. Com Richard Correia. Sim. É um bom. Não tem conexão. Walter F. Rosberg. É um bom grande. Então, eu tenho que vir. Vice-presidente de FIFA. Tua que nós temos uma... Vice-presidente de FIFA. Mourinho Maduro. Vice-presidente de FIFA. Então, tudo que nós temos uma... que a Féderação Nordense foi a sucesso para a gente. É um grande trabalho. Nós estamos no tempo de Pintarelli. Nós estamos no flúso. Nós estamos no flúso. Nós estamos no flúso. Nós estamos no flúso sempre. Nós estamos no flúso. Conta-me, você está no flúso. Em que sentido? Nós vamos no Flúso. Nós vamos no Flúso. Então nós vamos no Flúso. É um equipo nacional. Sim, é uma seleção. É uma seleção. Nós vamos no Flúso. Nós vamos no Flúso. Entre Flúso. O Flúso. Então, qual é a季 da Europa? Eu era em 59 anos. Em 59 anos. Nós temos... Abelai, eu era um treinador argentino. Eu era um treinador, mas eu era um treinador. Quem? Eu era um treinador de banda. Eu não sabia a seleção. Ele era um treinador. Então ele era Alex Schwarz, como se dizia? Alex Schwarz, que era um treinador de Ulanda. Ele era um treinador de nós. Ah, sim. Ele era um treinador de nós, entãoékos Os senhores defendem a colônia da Holanda e não vão sair de fora do país. Agora, a minha pergunta, a Holanda nunca nos ama os rindere-semos? Não. A mim também é como o bairro. Tempo que a Holanda são os poços da mesma maneira, os mexicanos. Eu estava na quarta no mundo. Eu estava na Itália, na Itália, no primeiro tempo. Mas eu estava na Brasil, mas eu não estava em pagamento. No México estava em quatro lugares. Eu não estava em conta, mas eu não estava em pagamento. A Itália, no primeiro tempo. Então, você teve uma carreira de frutífero? Eu fui frutífero, mas eu estava em baixo. Eu estava em baixo, mas eu estava em baixo. Eu estava em baixo, mas eu estava em baixo. Eu estava em baixo, mas eu estava em baixo. Estava em baixo e se fosse no chão. Quanto? Estava em cima. Estava em baixo, ligou, saiu, menisca-me. Estava em baixo. Estava em baixo. Estava em cima. Estava makingøxor. Agora é que só chegamos a par de horas, nós passamos a cuchura e agora. Agora não apelamos o pé. Seis horas é minha operação. Está agravo agora. Senhor Pong, mirando agora aqui, é a situação na Corshau. De como a Butaquerre, de uma boa opinião, é futebol a batando assim aqui? Não tem amor para colher. É amor para futebol? Tem mais facilidades agora aqui, antes. Nós precisamos pagar por trem. Nós precisamos buscar uma venda. Antes do tempo. Nós precisamos fazer cinco GSL por trem. Temos cinco comissários. Nós precisamos fazer tantos. Nós precisamos pagar por trem. 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 Mas precisamos pagar por trem. Serial, cultura e coisas aí? Não? E o deputista tá votando assim mais tanto pra lograr algo? Mais tanto pra lograr. Normalmente eu vou aqui quando eu tenho turcos. Eu tenho turcos, mas de outra maneira antes. Abonlante de uma família pobre, não? Não. Não. Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Tenho... Eu tenho... Eu sempre... Eu tenho... Eu tá limpando... É dois juntos em background... Eu tenho... Eu tenho... O PROCIFIL. Quem nunca? Cap diferencia... Todos estão em campo meinho. Composição em campo. Quem você acha de outro banco assim? A turbana, a turbana, mais tanto nós está na cero outra banda, não é? Uhum, cero outra banda. Cero outra banda. Cero outra banda. Cero outra banda. Sim. Quinta estrada, aquele lugar. Nós todos nós temos uma boa coisa. Nós todos Rubén Capriles e tudo. Rubén Capriles. Tem Rubén da Biba, tem a casa. Caminha da Biba, tem. Tem. Tem Netras e Luna Blau. Amistad. Sim. Netra Biba, Indes. Uhum. Você conhece bom? Bom bom. Tem. Temos que nós estamos vendo tudo aqui. Tem. Tem. Depois de nósаем oядinho. Béisbol. Béisbol, piqueiro, bíceiro. Luka strike. Luka strike. Tempo. Ego Fred Martínas. Tempo Fred. Big Fred. Big Fred. Mecatechitingi tigole. Escote Alberto. Ahambo. Jerico. Carlos Bloom. Maracucho. 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 O tempo não é de glória. Que maracucho dá para fazer? Uma slice para pegar um bão. Um bão. Um bão. Um bão. Um bão. Maestro. Maestro Maracucho. Sim. Época de Oro. Conociam-me de deporte aqui. Producí pesista. Pesista. No. Hector Curiel. Beto Adriana. Rudy Monk. Marcel Betriano. Betriano. Sim. Futbolista. Márcia Bomes. No. 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 Não é, programado. Vamos lá. Luz. Vibeva. Já vamos. Não. Não, sim. e o bernardino. A gente vai testar, a gente vai testar, para as pessoas que estão lá, eles também podem ter. A gente vai testar. Sim, sim. A Aniceto. A Aniceto. A Aniceto de Rosario. A Aniceto de Rosario. A Aniceto de Rosario. A Aniceto de Rosario. Quem você acha de Bernardo? A velha liga é um pouco pequeno, mas como é que é um touro? Eu me dava uma mania de 1,60m. 1,60m. Com arma, você joga. Com arma? Arma, não. Vai buscar bala, bingo, pônei pavô, 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 pavô. Ah, sim? Te dá direito a joga para... É direito a joga ali. É com hibiscopos assim e aqui o outro. É com o quê? Hibiscopos. Ah, já. Hibiscopos. É com o tempo, então eles ficam. É com o tempo, mas sempre é o tempo que eles ficam. Hibiscopos. Hibiscopos. Quando eles ficam em joga, eles ficam em joga no tempo. Sim, sim. E o tempo que eles ficam aqui. Sim. Mas sempre eles ficam em joga. Qual é a joga mais grande em vida? Em vida. Futebol. Para mim é futebol o que eu tenha de mais. É uma joga mais para mim. Depois eu tenho de ir para o mundial, para não ter a minha nacionalidade na Bahia. Eu tive 15 gols de 14 anos. Hoje eu vim em Gonçalves, em 39 anos. E o defunto, eu estava penetrando e não tinha. Eu tive a vergonha de 15 anos. E o tempo do que eu vou pegar. Eu tive a ter uma tarefa de 35 anos. Foi 39 anos? Foi 39 anos. Eu vi. Eu vi o menor. Eu sou o que eu sou. Eu sou o Mangólico Turo, em 1939. Eu sou o Jamie Wolf, e o Jamie Wolf é um colombiano. Eu sou o Agatha, Kenan e Abin, depois. Eu sou o Bontim, eu sou o Furor, eu sou o Subibé-Riba. Eu sou o Uventúl por sobe. Eu sou o Batim, eu sou o Batim, eu sou o Batim, eu sou o Batim, eu sou o Batim. Eu sou o Batim. S saber que eu já tinha até o futebol como é? Eu. Eu imagino que agora eu compartilhei, 80 milhões. Trouxe. Fico ali. 100 mil mil reagirão para cima. man. D'is o português quando eu tenho presente ao Glen paralyma? O que é a glória? Eu não entendo. O passado é passado. Você vai entender o que é isso? O passado é passado. Você vai entender o que é um barrio? O passado é passado. É isso aí. Mas o que eu me encontrei aqui é que a montanha é algo assim, não tem que exagerar? É pago. É pago. Mas se você tiver notícias agora eu vou pagar R$6 milhões para o mundo. Você vai ver a notícia ou você vai ver a internet e você vai ver milha de jenis e morreram. E morreram na India, na África. Você vai ver onde? Você vai ver onde é? Eu vou falar um batman. Eu vou falar um batman. Eu vou falar um batman. O que é um batman? Ele é inglês. Ele é um batman. Futebolista? Futebolista, sim. Ele é um batman. Ele é um batman. Ah, Beckham. Beckham, sim, sim, sim. Beckham também é um clube na América. Miami, Miami. Sim, sim, sim. Não, você sabe que o Iname está em um mundo é um batman. O que é um batman? Sim, sim. É um batman, sim. Ele é um batman. E o que você quer dizer é estranho. O que é um batman? 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 Eu soubatman, sim. Agora eu vou falar isso aqui. Do que é um batman? O que você quer dizer? Cualidade. O que é? Uma batman. Cara, uma batman. O que é? É um batman tem. Uma batman é coisa remarcável. Uma batman tem uma batman, uma batman tem uma batman. Uma batman tem uma batman. Sim. Onde botar treino? Na Mari Pompong. Na Mari Pompong. Na 78. Então, para Cedreco, pode ser? Sim. No, botar um... Sim. Um Kleine Furcote. Então, ainda bom humor para o futebol? Sim. 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 Então, quanto muito botar, mais ou menos? Um time, quase dois times. Dois times, no? Sim. Sim. A droga se. sem Asukbol, das nossas porumpinform suas mudas. Sim, você já não pode cooked. I gente precisa saber明白 como�나? Sim? Sim. Tenho que dará um supo. Abibón. Abibón. E não há Aku clips? Abibón, Abibón. Varão, Ab煩. Sim, não há. Notor estamos aqui. O que é isso? Que é muito bom. O que é bom? O que é que é a Damos que? Sim. A Damos que é a paquinha, O que é que é a Damos que? O que é o Damos que é? O que é o Damos que? Então é que é de volta. Ah, sim, sim. O que é que é que é? É que é a grana. Isso, pão. Mas agora eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Sim, porque eu não tenho medo de entrar na frente. Então ele ganou, É a gana, é a curva da duna. É a curva da duna, santo mesmo. Sim, é a melhor nome. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 Agora aqui é mundial, aqui. Como a gente já me rea, aqui. Sim. Sim. Cultur é problema que o Brasil tem. Sim. Sim. É o que 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 é. É mundial que é o 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 que é. Sim. Dí com. Dí com. Se o Brasil perde 1 vega, 2 vega, Colón te quima. Sim. O pueblo de Atlanta. Sim. Porque se nada me este gana, 2 vega, a Samba tem. Como no? Fiesta tem. Fiesta. Ok, então. Então tem o bem moé, Diego. Eu vou lá no Brasil, não? Sim, não? Sim. Eu vou lá no Brasil. Sim. Eu vou lá no Brasil. Sim. Eu vou lá no Brasil. 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 Ah, vai e vai? Sim, vai e vai. Sim. Porque eu venho no Brasil, ele vai virar campeão. Sim. Agora, 2 vega, vai para ser o que é 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 o que é. Jornad – é o Lidor. Nós temos que fazer duas maneiras atrás dela. É a scalar feira. Então nós temos que fazer duas copias na谢谢. É uma parte baixa do carreg filho como aquele intermediário. E um humano que está fazendo aqui na cidade na Magazine da Bata. E essa montaria. Foi uma revolução com relação à Agora eu comece caixa com esse narcis 0001. Bom, e agora aqui, não tem algo mais como que é contá-nos? É... Bom, eu mori lá, mas por isso agora. Agora aqui, o que eu vou falar para nós, qual país você vai estar forte no campeonato? Eu tenho... Como favorito? Eu tenho, para chegar, eu tenho Alemanha, Italia, Espanya, Eu tenho 3 europas aqui agora. Eu tenho Brasil e Argentina. Latino, sim. As pessoas não têm 2 latinos, 3 europeus. Cora, a Bélgica também. Então eu tenho que dois, porque eu tenho que ir do Afro. Não, não. O que é a União Europeia? Eu acho que não tem experiência para o mundial. Eu não tenho time de Jômeiro. Mas o Jômeiro é um líder, o Jômeiro não tem 3 pessoas. Eu tenho experiência para o Jômeiro. O Jômeiro é um líder, mas é o Jômeiro. O Jômeiro é um líder, o Jômeiro. O Jômeiro é um líder, mas é um líder de Jômeiro. O Jômeiro é um líder de Jômeiro. Bom, o Jômeiro deve back e atrás. 5 passantes, vocês passam? 5 passantes, vãoазд estar lá até. Estão vários idosos? É. 3ادos, calvamos os peroxistas. 5 melleno campista né. 2duos rádos pra Toura. Ah, 2 braços tem primeiro. São cinco sempre lajeita. Um, dois, três defesa, um, um, dois, dois, um, dois. Então, vocês, estão aqui. Agora, eu sou um grande chance, não? Eu sou um grande chance, mas não consigo. Sim. Então eu sou uma chance. Eu sou um grande chance. Mas, quando você está naquele mundo, você pode fazer isso? Eu sou um tempo de guletar, de bastos, de rádicat, de brujos... Eu sou um grande chance, não. Sim. Sim, eu tenho uma experiência boa, mas toda a Ulanda nunca não há, bom, ela chega leu, sim, mas a Ulanda sempre tem um problema, você tem muita inspiração de um gado, tico, a Ulanda sempre tem um prazer, mas ele chega na Ulanda sempre tem um treinador, os alemães a gente tem um treinador, não tem um treinador, tem um treinador pra ganhar, mas o outro não, mas os alemães aos treinadores tem um treinador pra ganhar. Sim. Agora, o que eu quero falar sobre isso? Quem é o campeão? Eu estou em Brasil. Brasil, brasileiro. Latino? Latino, não. Então... Eu falo que vou sair para o Brasil se não vira campeão, sim? Não. Porque ele não me deve dar o bem bem. Não, não, não. Se não vira campeão, não. E corre. Mas vamos lá para Copacabana, do tour e da minha vida. Eu não tenho ganho para ir ao Brasil. Eu venho ao México, eu não tenho que ir ao Brasil. Sim, não? Eu tenho que ir ao Samba. Eu tenho que ir ao Brasil. Eu tenho que ir ao Brasil. Eu não tenho que ir ao Brasil. Eu não tenho que ir ao Brasil. Eu tenho que ir ao Brasil. Eu tenho que ir ao Brasil, do que? Então... Eu teria que ir ao Brasil, daqui nunca mais? Eu tenho que ir ao Brasil. Eu tenho a ходar isso em thuca antes da��ir. É que eles tinham que ir ao Brasil e ele tinha que ir ao Brasil. É o Brasil também assim." Eu tenho que ir ao Brasil também que não tem tudo." Eu tenho que ser a tequila... AC berry denken and rince جuposa. Eu tenho que ir ao Brasil... Um dia um amigo do Gai Monsenho, Gai Brasileiro, nós dois estávamos juntos, deu um caso de vozes para nós, um dia estava frio, estava frio, e nós não tínhamos auto de coca, mas é frio, nós ficamos com um bote de tequila, assim que deu auto, nós não tínhamos auto de coca, mas vai frio. Não, não, não. Sr. Arold Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sim. Tecnico, nos contamos, onde a rol nasce? Nasce na outra banda, da consciência está. Da consciência está a. Sim. Isso. Sim. Então, quem está vizinho na tempo? Salvaque na época. Está vizinho na época. Nós vivimos numa casa verde arriba, então nós vivimos em banho. Isso é um antes de ser mal. El beiro também? A gente não está aqui. Maracucho? Sim, Maracucho não está vivo mais. Sim, não? Isso é curaibaca. Então, que mais você está acordando? Isso é um bacto. Bacto. A gente não está vivo. A gente não está vivo. Sim, não? Então, então, a gente está vivo agora. Então, onde foi a escola? A escola de São Vicente. São Vicente. São Vicente vai... Nascido outro banho aí. Milho. Sim, São Tomás. Sim, sim. Eu vou dedicar meu mestre na ensinança mais tanto. Como... Trabalho, não está jovem, não é? Opa e muito jovem, não é? Eu vou dar meu mestre para ensinança mais tanto. Sim, sim, sim. Eu vou entrar para o governo. Ah, depois eu vou entrar para o governo. O governo, sim. De qual departamento? Eu vou entrar no Semacos aí. Ah, Semacos. Sim. Sim. Eu tenho minha pensão agora aqui. Um hobby grade. Sim. Sim. Então, você vai entrar tanto no deporte? Não, mas há pouco. Eu tenho um adeão que eu sou. Eu tenho um adeão que eu sou. Eu tenho um adeão que eu sou. Eu sou o Jockey de Utrecht. Ah, sim? Sim, sim. Sim, sim. Se ficar bem na bala, eu fosse plenar veste bem super velho, mas eu não fui. Ah, sim. E o Jockey. Jockey de Utrecht. Sim, mas é estranho, não é? Estranho, muito estranho. Ah, mas é estranho, é estranho ele do tempo aí, não é? Eu clarei um Eu não tenho nada a respeitar os treinadores, mas eu não tenho futebol e eu não tenho disciplina, mas não tenho disciplina, não tenho disciplina. Incrível. Então, com uma bota mais uma bota de farrandulas, não? Bem. Farrandulas com 33 anos, não? Da bota uma competência na semana. Uma gana de canto, não? Uma gana com uma linda rosa de abril. Em 2011, Cáceres. Dá um pita, chiquito. Não há tormento mais grande. Nem tão forte dolor. Que estar sempre sentindo. Em alma tentação. Tentação por um beso. Cine, peça tá bonito. Ah, bom. Great. Uma gana com ele. A cena segue vai, segue vai, segue vai, segue vai. Tive que me vim de cova. Último com uma bota. Coração. Coração. E sei de que ano? 2010. Ah, de que ano? Reciém. Sim. Mamãe, canta, canta, saca, e jánam e todo, todo. Tema classificado. Tema sabe que não finalize. Sí, não? Sim. Canto, canta, tá bom? Minho hobby. Boa, boa hobby. Sim, muito gosto com competência, não? Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Então, quem está aqui? O manager? Não, não. Quem está aqui? Qual é o cantante favorito? Eu sou de Cosao, eu sou de Cáceres. José Cáceres? Eu sou de Cosao. Canta bonita. Eu sou de Cosao. Eu sou de Fernando Alvarez. Eu sou de Cosao. Eu sou de Cosao de Cosao. Eu sou de Cosao de Cosao. Eu sou de Cosao de Cosao. Eu sou de Cosao. Eu sou de Fernando Alvarez. Eu fui buscar o meu computador. Eu fui buscar o seu computador. Você é um disco de Bobo Michelin? Eu me canto. Eu sou de Cosao. Eu me canto um disco de Cosao. Eu vou fazer três canções. Eu estou a meu mundo. Canta um peda assim aqui, de onde não? Sim, que arrepentisse... Quais são assim? Dominão Anduna. Anduna? Aqui não. Ah, bom. Sim, de Albaignão. Sim. Me gusta aquela maneira. Agora que eu tenho competência de polícia, eu te canto uma peça com a ama, Llamada de Amor. Cantou. Já não vim agora competência. Já não vim agora? Sim. Vim agora, sim. Vim agora, sim. Vim agora 30 carros. Aham. Great. Então, eu tenho ensaio general. Aham. Então, eu tenho um ensaio general. Aham. 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 Então, eu tenho um papel. Como? Eu tenho um papel. Aham. Aham. Não tem um papel. Aham. Não tem um papel. Aham. 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 Antes tinha conto Cristal, Clodis, Couto da Viva de Roche e cantava San José, Lluvia Musical, Estrela é o Caribe, bem de fundo essa luz estava cantando de Cristal, Couto da Viva de Roche e cantava, bem bonito, Caluf, não conhecia Caluf? Caluf cantava sem mic, não tem flagos, mas um voz, está bonito mesmo, Yandy, Yandy foi em Desfaije, Yandy foi maior, O ano é maior, sim. Mas o ano é 80 anos. Não, não. 90 anos. 90 anos, não? 90 anos, sim. Isso vive na Serudame. Sim. Isso existe de vez em quando, sim. Isso é bom, não? Isso é bom, sim, isso é papia. Su mente é bom também. Sim, mente é bom, bom. Mas o corpo, eu acho que sim. Sim. Mas... Você tem um trofeo diferente aqui? Posso explicar o nosso? Sim, tem um trofeo aqui. No ano 2000, eu me convidava para ir para... Turta de canto? Sim, turta. Sim. Eu tenho um de Karate só. Ah. Eu tenho um de Trinco. Ah, não, você tem um de Karate como Sport? Não, não. Ah, sim? Great. Sim. Eu tenho um de Karate. Eu tenho um de Karate. Sim. Eu tenho um de Karate. Eu tenho um de Karate. Ah, sim. Sim. Eu tenho um amigo de Meme Muscava, eu tenho um de Karate na Venezuela. Não? Um? A Venezuela. Eu tenho um de Karate. Eu tenho um de Karate. Ah, mas você está ali de Venezuela também? Sim, eu tenho um de Karate. Ah, sim. E foto aqui, não é? Sim, eu tenho 21 anos. 21 anos? Sim, então eu tenho aqui. 20 anos. E, e? Então, eu tenho um de Karate. Ele é grande e eu tenho um de Karate. Ele é um de Karate. Um, sim. Um, eu tenho um de Karate. Eu tenho um de Karate. Ah, é bom. Eu tenho um de Karate. Não sei o que há 50 anos, não? Sim, sim, sim. Eu tive um de Karate. E esse senhor, o senhor é popular, não? Sim, é bem escado aqui. Sim. O senhor é popular, não? O senhor é? Alta Gracia. O senhor, Alta Gracia, sim. O senhor, Dils. Dils, o senhor. Sim, senhor Ropipopular me deu a sua foto e não. Eu vou abusivamente me avisar, vou casar. Sim, sim, mas é um casco que você vive aqui, não é uma mulher de eles? É um casco que me chamam Monumental. Sim, sim, é um casco de monumento, então... Qual é o seu nome? Um casco? Sim. Não sei. É um nome especial, não? Não, não é? Eu vou botar uma Via Alta Gracia a Deus. Uhum. Porque quando você está grande, eu vou botar uma Via Alta Gracia a Deus. Sim, sim. Sim. Um casco assim aqui, é difícil para andar? Sim, sim, sim. Eu vou botar um número de fãs. Quem está vivo aqui antes? Ah. Aqui dentro eu estava vivo. Um pouco de boca, sabe? Sim? Sim. É um casco aqui. Raão lá? Na casa esta vida com um sate środow no arquivuler. Ah, Esperança. Driva uma calão dentro da banca. Hoda das! Sim. Então, a gente está abosa que nós vivia Martina. Então, onde está aqui? interpretations na $2. Então, quem está aqui? Eu a cara está. E a gente está abosa com tanto meu casco e comédia. E daí vai desliga o asante? Sim, sim. Sim, sim. Um brilhão agora. Um brilhão. Um brilhão. Que serve de budim? Um pão por fi e vamos checar. Ame de um dos aqui. Um brilhão. Um brilhão. Um brilhão. Olha. Um brilhão. Um brilhão. Doático. Noche 213, Um brilhão, Um brilhão, maravilhão. O returnedço 2 casos Rankado dos dos grandes bol�it przebode duas casas. Isso é onde? Um brilhão dia é 1916, 1832, Verão, Comitê-se aqui, 48, 50, 52, 54, Paribes. O caso não estava destinado para Jür. Don Julio Espinal, consor-general da República de San Domingo. Estava viva na número 3840. O outro caso não estava viva entre Jean-Tony Van Levo, don de Boteca Excélsior. Família Barraraco, Moscos. E o Dr. Holandês de Oham, Sr. Hempel. Hempel. Habitante não atual de Baixa Estrada 2840. Sr. Dils e senhora. Mas já... A senhora Dils morreu. Ele foi assim. Ele foi assim. Vou aqui matar um testamento. Cinco e uma comitê na Holanda. Há dois cinco de na Holanda? Um, dois cinco. Um, três sombra, dois um. Ok. Agora, como eu falo, tenho uma casa de infância. Great. Não, não, não. Tenho... Tem uma testamento que custa bom. Agora, eu falo com o testamento, quando eu falo com o notário, o notário está no domingo. Um hum. 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 Você vai vir com um becker mais? Becker mais, sim. Eu falo que não é muito bom. Tanto becker, eu digo que não estou. Porque eu não estou aqui. Mas sempre a gente vai apoiar. Sim, sim. Você tem medo de uma galinha que está chegando? Sim, porque eu não tenho medo de me dar uma coisa para mim. Eu não tenho medo de comer muito. É um pan de Deus. Eu não sei. e aí é um cachorro é isso? não é isso não e aí é isso 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 o großen deface o co do é isso � отj treme em E aí